que tal a gente aprender a fazer um desodorante natural é bem simples e rápido nós vamos precisar de um frasco com tampa spray meia xícara de leite de magnésio um quarto de xícara de água e uma colher de óleo essencial do mais cheiroso agora é só misturar tudo o nosso desodorante natural está pronto para ser usado não falei que era simples